Eu sou o Hilo Brando, sou apicultor. Quando comecei a perceber um pouco a linguagem das abelhas, o modo de trabalhar delas, como se comunicam, comecei a gostar tanto, a apaixonar-me realmente por esta área, que é muito interessante. As alterações climáticas afetam as abelhas na totalidade, porque desequilibra o meio ambiente, as abelhas, pelo menos nesta aqui, a abelha ápice ibérica, está adaptada ao longo de séculos a um determinado clima, a ter quatro estações no ano, e neste momento só tem inverno e verão. Isso vai alterar muito, muito o modo de vida das abelhas, portanto, todo o sistema de trabalho delas, que já tinham morrido, e morrido à fome, se não fossem alimentadas. Eu não precisava, há seis anos, não precisava de alimentar as minhas abelhas, e agora, este ano, tive que alimentar. E acho que é interessante colaborar no alertar os organismos oficiais para esta problemática das alterações climáticas. Acho que isto que é importante, não é? Porque se não houver, assim, nenhum apoio ou nenhum incentivo a manter as abelhas e a mantê-las saudáveis e com a alimentação correta, vamos chegar a um período em que não há abelhas. E penso que isto é muito mau, porque a apicultura é cativante, a pessoa gosta das abelhas e depois começa a tratá-las como sendo um familiar. Tenho apicultores da minha idade, e eu seria um caso desse, nunca conseguiria deixar as minhas abelhas. Mesmo correndo as coisas muito mal, ficaria sempre com algumas abelhas para manter a apicultura e para ir ao pé delas e cumprimentá-las todos os dias. Obrigado. 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 Obrigado.